Hoje vai ser um treino inteiro de peitoral, mas esse vídeo ele vem com uma parada especial. Salve, salve galera, beleza? Então assim, pra você entender, o Gui vai ser como se fosse meu aluno. E eu vou passar os exercícios pra ele, vou corrigi-lo e vou mostrar pra você quais são os erros mais comuns, o que você pode fazer pra potencializar cada exercício. O Gui vai fazer o papel de você que tá assistindo. Então já faz o seguinte, já começa a se identificar com o Guizão, entendeu? Já põe um brinco na orelha, já faz umas tatuças. Já, já vem aqui, entendeu? Guizão, a galera do canal já sabe que o primeiro exercício é focado na onde a pessoa mais quer desenvolver. Quando a gente fala de peitoral, qual é a região que é crucial, mano? Quem tem que desenvolver mais? Superior de peito, parte clavicular. Superior de peito. Eu não gosto de supino, pessoal. Supino você fica travado, é uma barra, você não tem mobilidade de punho, de cotovelo, de ombro. O dumbbell, você pega o dumbbell aqui, você se ajeita, você se ajusta, você consegue fazer o movimento. Você consegue posicionar a sua articulação onde ela fica mais confortável. Ficou mais confortável, manipulou mais carga, mais tonelagem, mais desenvolvimento. Vambora! Guizão, então, tá feito, né? A gente vai pro inclinado, que normalmente a galera coloca aqui nos 45 graus, né, Gui? Mas aí, a gente tem aí alguns estudos novos mostrando essa inclinação um pouco mais baixa, era uma ativação melhor de peitoral clavicular, inferior de deltóide anterior. E aí, já fica uma coisa interessante aqui. Se você não sabe fazer o que o Gui vai fazer agora, que é deitar com peso, aprenda. Não tem nada pior do que você precisar ficar dependendo de amigo ou de professor pra te entregar o peso na academia, né? É, tem duas formas, na verdade, pessoal. Tem muita gente que já dá um impulso, obviamente, não vai dar curvado, né? Arruma as costas aqui pra dar um impulso, né? E dá com as duas pernas. Mas, ou tem gente que é o jeito que eu faço, eu venho sempre e trago um e depois o outro. E aí, aqui a gente tem um desenvolvimento, ou um dumbbell press, com essa inclinação pequena. E o que o Gui tava falando é o fato da possibilidade que ele tem, vou mostrar desse lado pra ficar mais fácil, Gui, dá uma parada embaixo. De ele poder movimentar o cotovelo dele pra cá, pra lá, ó. Aqui, ele vai ter o maior alongamento do peitoral. Porém, algumas pessoas sentem desconforto aqui. Então, ele pode trazer um pouco pra cá e trabalhar com mais conforto essa articulação. Galera, é o seguinte, o Gui vai trazer pra vocês agora uma dica que eu nem ia trazer, hein? Eu vi essa dica com o Jay Cutler, que muita gente perguntava por que ele fazia os supinos inclinados dele, seja no dumbbell, seja na máquina. Ele faz muito fechadinho aqui, não faz aquela pegada aberta. Ele faz mais fechadinho. E ele falava, cara, a pegada mais aberta, eu não consigo forçar tanto o meu superior de peito. Pode, não sei, obviamente vocês não vão perceber daí, mas ele tá mais mole. A partir do momento que eu jogo mais fechado, já deu uma empedrada aqui já. Porque encurta mais. Em vez de fazer uma pegada que você fica empurrando com a pegada mais aberta, ele falava, ó, fecha a pegada. Então você esmaga o peito lá em cima, fica bem rocha o peito. E aí você tem mais facilidade de apertar a parte superior do peitoral. Porque é difícil, pessoal, apertar essa parte superior, você tem que ter muita consciência corporal pra ativar ela. Que é exatamente essa região aqui, ó. E assim, a gente tá falando do Jay Cutler, né? Quando você ouve o Jay Cutler falar, você fala, mano, vale a pena testar. É o Jay, né? É o Jay, acabou. Quantas séries? Três, quatro séries, bacana. Quantas repetições? Vai na falha que se você sair pra fazer até a falha, pode ser que você não faça até a falha. O que o Larry tá querendo dizer é que, tipo, tem estudos mostrando que você não precisa chegar até a falha pra ter resultado. Você pode chegar perto dela. Tipo, as pessoas já têm dificuldade em chegar na falha. Se ficar nessa, tipo, ah, vou chegar perto da falha, você vai chegar bem antes e não vai ter resultado suficiente. Então foca na falha, que por mais que você não chegue nela, aí sim você vai chegar muito perto. Então foca na falha. Olha lá, tá demitido, hein? É, você viu? Vamos trocar, vamos lá, vamos quase mesmo pra hoje. Não, mas eu gostei. Guizão, agora eu vou fazer o crucifixo máquina. Eu gostei, eu gostei da brincadeira. É nóis, mano. Um tempo pra cá, eu comecei a olhar pro exercício crucifixo máquina com olhos diferentes. É um exercício de amplitude gigante. Se a gente comparar um supino reto com o crucifixo máquina, o crucifixo tem praticamente o dobro da amplitude do supino. O trabalho de tensão aqui, de encurtamento da fibra é absurdamente maior. Então eu comecei a colocar ele muito antes até, de supino. E, mano, eu tenho gostado bastante. O crucifixo máquina, ele tem a vantagem de você conseguir apertar o peitoral. Você vai fazer no crucifixo, no banco, o apertar, você não consegue apertar tão bem, porque a gravidade tá pra baixo, né? E a gravidade no exercício da máquina, ela fica pra cá, fica te puxando pra cá, não pra vertical, né? Fica mais pro lado. Então você consegue trazer aqui, forçar e forçar o miolo do peitoral. Eu gosto de jogar o crucifixo como último exercício, porque o treino de peito inteiro é baseado em quê? Contração, contração, contração. E como o próprio Lárcio falou, o crucifixo máquina, você consegue gerar uma amplitude muito grande. Porque você consegue alongar as fibras como último exercício. O que eu acho mais da hora, mano, é que a gente pensa igual pra caralho. Seguinte, ó, primeiro, como é que a gente vai regular essa máquina? Eu gosto de colocar ela no terceiro furo, não força muito o meu ombro, tá? Se colocar mais pra cá, eu me sinto desconfortável pra pegar ela. E aí eu sou o aluno agora, mano. Guizão, é com você. Pessoal, a primeira coisa que você tem que pensar quando você entrar na máquina aqui, ó, sempre, sempre, sempre ombro pra baixo. Então nunca deixa seu ombro pra cima aqui, ó. Porque é normal, no meio do exercício, se começar a ficar muito pesado, você querer fazer isso aqui, ó. Jogar o trapézio, jogar ombro pra cima. Primeira coisa, em qualquer exercício de peito, a primeira coisa que você tem que fazer, ombro pra baixo e pra trás. Por quê? É muito comum... Pega aí. Quando você não joga o ombro lá pra trás, você usar o ombro pra fazer o movimento. Exato, fazer isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, você tá forçando o ombro. O peito do Laércio, ele tá contraído, mas a maior contração tá aqui, ó, que tá empedrado. Quem tá fazendo força é o frontal de ombro. Ó, ombro pra baixo, peitão estufado. Olha o ombro, como ele só fica sendo uma alavanca do movimento. Porque, óbvio, não tem como você fazer esse movimento sem mexer o ombro. Mas ele só fica uma alavanca. A contração tá aqui, ó. E aí a galera vai cansando, vai fazendo assim, né, Gui? Vai trazendo pra frente. Aliás, eu vou falar até de três técnicas que eu gosto aqui de usar aqui. Primeira coisa, a gente tende a usar muita força elástica. Então o que eu gosto de fazer, geralmente? Segura um segundo, que seja, na volta, pra você não fazer isso aqui, ó. Faz isso na sua casa. Tipo, o seu próprio braço já volta com o tranco, ó. Por quê? Porque o músculo é uma força elástica. Então se você tá aqui e trava um pouquinho, você sai do zero no movimento. É como se você estivesse fazendo toda vez a primeira repetição. Então, ó, segura um pouquinho, esmaga. Segura um pouquinho, esmaga. E aí, a segunda técnica que eu gosto de fazer é segurar também na contração um pouquinho. Dois segundos. Ó, segura um, dois, volta. Um, segura um, dois, volta. Dessa forma, pessoal, você prioriza o alongamento e a contração do músculo. Na hora que o Larchi tá aqui segurando dois segundos, mano, tá empedradíssimo o peito dele, ó. A gente pode chamar essas duas técnicas, o Sardinha veio com a ideia de ponto zero, né? Sim. De anular o efeito elástico. E aí o Gui tá colocando, além da ideia, não, na verdade não é a técnica dele. Usando a ideia por trás e ainda colocando a contração de pico. Que é o que eu acho divino nesse exercício. Porque você consegue aumentar muito a tensão do peitoral, vai fazer toda a diferença no final do treino. O segundo exercício, ele já tá visando o final. Olha só o que é um treino bem elaborado. Não é simplesmente pegar três, quatro exercícios e colocar no treino e vai. Não, mano. E toda uma estratégia por trás. A terceira dica que eu gosto muito de fazer nesse exercício é assim, ó. Vamos fingir que o Larchi tá falhando aqui já. Tipo, pá. Não tá aguentando mais. Começa a vir na parcial mesmo, ó. E aí mesmo que, tipo, fez, sei lá, três, quatro parciais. Na última, pessoal. Continua assim, ó, segurando a força. Entendeu? Tipo, não vai vir, não vai vir. Mas isso, continua forçando, como se estivesse querendo empurrar o músculo. Porque isso, ó. Também faz a contração. Não, se a pessoa... Ó, se você que tá aí, que tá acostumado a fazer esse treininho meia boca e fizer esses dois exercícios que a gente passou, do jeito que a gente tá falando, já era, mano. Já valeu o treino que você faz. E aí aqui, se a carga estiver alta, pra você tirar os dois braços de uma vez, a probabilidade que você se machucar é grande. Então, olha o que é interessante, ó. Você pega com as duas mãos, leva lá do outro lado. Aí aqui, você pega com a outra e entrelaça o dedo. Dá um close na minha mão, Ranel. Entrelaça o dedo pra quê? Pro próprio atrito da mão já segurar a carga. Aí você consegue sentar, se ajustar, colocar o ombro pra trás, pra baixo, igual alguém falou. E aí sim, você solta e você começa o exercício. Depois que você terminar, você até pode ir devagar aqui, ó, até ela encostar. Ou então, você pode também. Entrelaça, solta de um lado, segura o outro e traz do outro lado. Vai depender da carga que você tá fazendo. Cuida desse ombro, porque senão, meu, essa conta vem depois e ela vem cara, viu, mano? Agora a gente inverteu a parada. É, agora eu sou o teacher. Vou me imaginar que o seguinte, você chegou e sentou no banco. E o banco tá assim, não é não, Guizão? Só tem técnica. A manopla, ela tem que estar sempre mais ou menos na altura do seu ombro. Olha como tá longe. Claro, se eu posso fazer aqui, você até pode. Mas você não vai ter um trabalho tão legal. Então, vamos baixar um pouco o banco dele. Altura do ombro. Eu, particularmente, gosto de deixar na linha da axila. Ou seja, um pouco abaixo do ombro ainda. Se eu olhar agora, a manopla tá na linha da axila. Se a gente pegar a movimentação que é recomendada, a gente ainda abaixaria mais o ombro. Alongaria mais o peitoral. Mas exige mais da articulação. Primeira coisa. Segurou. Polegar. Envolve a porra do polegar na manopla. Tá? O pessoal que faz aqui, ó. Isso é perigoso, gente. Tá? Pode machucar vocês. Guizão, manda ver. Olha que coisa interessante, ó. Lembra que ele falou lá no crucifixo? Olha o ombro dele como tá baixo e tá encaixado lá atrás. Daniel, pega bem de lado aqui pra gente. Olha só como que o ombro dele não sai do banco, ó. Como que o ombro dele tá parado lá o tempo inteiro, ó. O que que muito acontece? A pessoa pode empurrar mais. Ó. Olha o ombro. Olha o quanto que o ombro saiu. A escápula abriu. E com isso, cria uma instabilidade nessa articulação muito grande. Então, encaixa o ombro lá, Guizão. Fechou a escápula, ó. Movimento só do peitoral. E aí, tá perfeito. Lárcio, eu posso deixar um leve espaço aqui na lombar? Se você achar confortável, pode. Você não precisa, necessariamente, manter a sua coluna toda apoiada no banco. Afinal de contas, o banco é reto e a sua coluna não é reta. É, eu gosto de manter a curvatura porque eu sinto meu abdômen, meu core, minha lombar mais estabilizada, mais presa, eu fico mais fixo. Então, tipo, coloca o bumbum lá pra trás. Só de você jogar o bumbum lá pra trás, ó, minhas costas já saem do banco aqui, ó. Não sei se dá pra pegar isso, mas, ó, meu bumbum tá normal aqui, ó. Joguei pra trás o bumbum, ó. Já saiu aqui, ó. Mas o que a gente mais pega de erro aqui é isso aqui, ó. Mano, é impressionante como isso acontece. Assim, de 10 pessoas, 9 fazem desse jeito. E é um pecado, né, velho? Rizão, não sei se isso acontece com você, mas, mano, às vezes eu tô na academia, dá vontade de corrigir a pessoa. Pior é quando eu tô com o personal do lado, né? E que, nossa, aí eu tô tentando chorar, velho. Nossa, aí tem que pedir pro personal assistir o nosso canal. Ó, falta um exercício ainda, hein? E se você gostou até agora, fala assim, se inscreva, né, mano? É, dá uma moral pra nós, mano. O cara tá gravando o vídeo pra vocês, ele tá passando conhecimento. Você se inscrever, curtir o vídeo dele, compartilhar, ajuda pra caramba. É como se fosse um pagamento do que você tá assistindo. Ajuda o cara, mano. É. Isso aí ajuda muito, pessoal. Dá essa moral aí pra nós. E aí, galera, por que o supino, ele veio como terceiro exercício? Primeiro, porque não pode faltar o supino mesmo. Poderia ser com o Tébis também, mas... A gente fez até questão de trazer na máquina pra mostrar pra vocês esses erros. E o supino, ele é um exercício que tem uma ativação muito grande, tem um desenvolvimento muito grande da musculatura. Precisa estar no trem. E agora a gente vai fazer o último, que tem uma estratégia fantástica. Vamos lá. O Raniel pediu pra falar... Imagina aquelas coisas... Olha, ele falou pra falar que no final do vídeo vai ter número de centros. Boa. Segura aí. Vem com nós. Pra avisar. Deixou mais difícil pra mim. Eu ia lhe chamar enquanto for ria. Lembra dessa? O cara tá cantando, velho. Vamos deixar ele cantar por pouco tempo. Pega lá, pega lá. Aqui, pessoal... Lembra que o Lars falou que você tem que tomar cuidado lá na hora de pegar? Aqui você também tem que tomar cuidado na hora de pegar. Tenha cuidado na hora de pegar. Não é pra sair pegando de qualquer jeito. Pegue com carinho, pegue com cuidado, com atenção. É, como o Lars falou, você tem que pegar fechando a mão, entendeu? Com carinho. Pega, 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 pega... Top treino! Quarto e último exercício do treino. Pessoal, crossover. Desculpa te cortar, Guizão. Seguinte, ó. A gente vai ensinar vocês a fazer. Depois a gente vai falar por que esse exercício é o último. A gente fez o crucifixo máquina, o supino e agora a gente vai em outro que tem a questão do alongamento também, como a gente comentou lá no começo. Primeira coisa que você tem que pensar é o cuidado em tirar isso aqui. Porque, tipo, o puxar aqui, ó. Puxa lá e pega lá, Lars. Essa parte é fácil. Agora, se tiver pesado, esse encaixe aqui do ombro, pessoal, joga pra frente os dois braços juntos. Nossa! Mano, vai zoar muito o seu ombro. Como eu gosto de fazer, não sei se o Lars tem alguma outra técnica, eu gosto de pegar e puxar aqui no meu bíceps. Como se fosse... Exato, assim. Porque aí eu puxo, jogo pra cá, puxo aquele de novo, puxo pra cá, só encaixo aqui na frente. Não dói o ombro, não dói o braço, não dói absolutamente nada. E aqui, eu acho um dos exercícios mais fáceis pra fazer isso aqui, ó. Jogar o ombro pra frente. Tudo bem que aqui ele tá só estabilizando no momento, né? Mas, tipo, é um exercício muito fácil do cara querer fazer isso aqui com o ombro. É o exercício mais difícil que tem porque você não tem parâmetro do banco. Quando tem o banco, fica um pouco mais fácil você pensar assim, porra, glúteo lá pra trás, apoiei, senti minha escapula lá no banco, mexi aqui o ombro. Como não tem, ele tem que ter a consciência corporal de fazer o quê? Jogar o ombro pra trás, segurar a escapula, não deixar o trapézio subir demais pra fazer o movimento. A gente pegou parte superior, parte reta. Eu gosto de usar o crossover pra pegar mais a parte inferior do peitoral. Então, vai ter gente que vai fazer aí que o ondular está fazendo, vai ter gente que vai trazer um pouquinho mais pra frente e vai ter gente que vai se curvar, faz uma coisa, e vai fazer assim, jogando aqui na frente. Como eu gosto mais, ou eu fico reto e jogo mais pra cá, forçando aqui a parte baixa do peitoral, ou eu gosto de dar um passo a mais pra frente, dar essa curvadinha e jogar levemente um pouquinho pra frente aqui, que aí eu também sinto pegar bastante aqui a parte inferior. Aqui fica um pouco mais parecido com um declinado, o supino declinado, por causa da angulação, entendeu? Guizão, gostei da sua ideia de puxar aqui e tal. Eu gosto de fazer isso aqui, um pouco pra trás, um balanço leve e ele já vem. Uso o mesmo esquema aqui, que aí, mano, você consegue ir pra trás, pra frente, encaixa legal. Vou fazer ele aqui, do jeito que você falou, em pezão, apertando o máximo embaixo possível, porém alongando bem. Depois, que eu fadigo aqui, aí eu gosto de jogar aqui e aqui eu exploro o máximo do alongamento possível. E aí, até dá pra soltar aqui, de boa. Por que que eu gosto de colocar esse exercício? Principalmente puxando embaixo. A ativação do deltóide anterior é praticamente zero, né? Você fez o primeiro, o dumbbell press inclinado, deltóide anterior. Crucifixo máquina, deltóide anterior. Supino, deltóide anterior. Se você não tomar cuidado, o seu deltóide anterior, ele fadiga antes do peito. E esse é um ponto que muitas pessoas falham na montagem de treino e foi o principal ponto que eu corrigi no programa Peito Monstro. Que você encontra aqui embaixo uma periodização inteira de um programa montado pra desenvolver peito. E então tem que ter esse cuidado. Porque senão, seu peito fica dando risada e o seu ombro já tá ali sangrando. Por isso a ideia de vir embaixo. O treino inteiro é contração, contração, contração. Por mais que tenha alongamento no dumbbell press, no supino máquina, não chega a ser o foco do exercício, não é o alongamento. Porque, concorda comigo que, tipo, essa posição, você tem um menor alongamento do que quando você faz isso aqui, fica mais alongada a fibra. Então, a gente foca nesses exercícios mais de alongamento. Eu gosto de focar no final do treino. Eu gosto de contrair, contrair, contrair e no final, deixa alongar, deixa expandir. Eu percebo que assim, né? E aí a gente até tem algumas aplicações do próprio alongamento. Do alongamento propriamente dito no final dessas séries. A gente pode lembrar do FST7 nesse momento. A gente vai ter o alongamento em si, no final do treino, forçando mais essa musculatura rasgar mesmo. Então, se o músculo está mais encurtado, mais tenso, para você conseguir rasgar ele, é mais fácil. Agora, se você está trabalhando no alongamento desde o começo, vai dar mais trabalho para você conseguir ter essa otimização. porém, você tem que tomar cuidado, porque se você exagerar nesse alongamento, você pode se machucar. Rizão, qual é o seu Insta? Arroba Nutri Underline Guilherme Vaz. Se você está precisando de um Nutri bacana, top, para montar seu plano alimentar, toda a sua dieta, tudo, esse é o caro. Academia Bifit aqui, obrigado por ceder o espaço.